Rápida, muito fácil para a sua pele. Eu considero essa aqui uma das melhores receitas para deixar a pele esticadinha, lisa, reduzir as manchas da pele e é uma das mais fáceis de fazer. Essa receita, coisa de 5 minutos, você faz um pouco menos, tá? E você já vai ver uma grande diferença na sua pele. Por quê? Que eu vou te ensinar aqui, dessa receita, ela tem uma propriedade de limpeza da sua pele. Então você vai conseguir limpar todas aquelas toxinas que você vai acumulando, tá? E também, além de limpar toxinas, ela tem uma potente ação anti-inflamatória, ou seja, reduz citocinas inflamatórias da sua pele. Reduzindo citocinas inflamatórias da sua pele, Eu paraliso aquela coisa de diminuir o seu colágeno, diminuir as proteínas que dão firmeza na sua pele, e também serve de nutrição para a sua pele. A receita que eu vou te ensinar aqui vai gerar muitos nutrientes na sua pele. A sua pele vai ter muito mais vitaminas, muito mais nutrientes, que vão servir de matéria-prima para a produção de colágeno. Tem gente aqui que ainda pensa que colágeno faz um grande milagre. E eu sinto muito em te dizer que não. O colágeno, na verdade, todo colágeno que você assim usa, ele é quebrado lá no seu estômago. Todo colágeno que você faz uso, ele é quebrado no seu estômago. Então, para o colágeno chegar na sua pele, você precisa que ele seja fabricado no seu corpo. Então, não adianta. Gente, Instagram vai para o YouTube. Deixa eu te explicar aqui para esse povo do Instagram. Vai para o YouTube. Eles ficam sofrendo aqui. O YouTube dá para voltar. Funciona bem. Mas vamos tentar aqui. Vamos lá. Renato Silveira. Aqui está falhando. Espera aí, pessoal. Vou voltar aqui. Receita rápida e fácil, tá? Essa receita aqui é muito tranquila de fazer. Rápida. Qualquer pessoa consegue fazer. E qualquer pessoa vai ver muita diferença, tá bom? Instagram vai para o YouTube. YouTube. Lá não falha e lá você volta. Não adianta você ficar falando. Repete a receita. Repete a receita. Que eu não vou repetir. Você tem que estar lá. Tá bom? Tem gente no Instagram falando que está sem áudio. Todo mundo está me escutando bem aqui? Pega caneta e papel para você aprender essa receita rápido e fácil. Que eu vou te explicar. Só confirmando. Instagram, vocês estão me escutando aqui? Ou ninguém está me ouvindo? O YouTube está sempre perfeito, né? Não falha. Enquanto isso, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, tá? Me fala de onde vocês estão falando. Quem está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez hoje. Me fala aqui. Dica, gente. Vai para o YouTube. Vai lá e digita Dr. Renato Silveira. Que lá não falha. Se você perder, você volta. Aqui no Instagram falha muito. Você que está aqui, seja bem-vinda. Tem gente aqui de Fortaleza, Rio Grande do Sul, Cariacica, Espírito Santo, São José do Egito. Essa eu não conheço. Brasília, Sorocaba, Pernambuco, Portugal, Portugal, Suzano, Mar... Tem mais gente de Portugal aqui do Brasil aqui hoje? Petrolina, Salvador, maravilha. Sejam bem-vindas para mais uma receita para a gente ficar mais bonita. Cada dia o Dr. Renato aqui no YouTube traz uma receita nova. Receita de emagrecimento, receita para o estômago, receita para a fígado, receita para o intestino, receita para a tireoide. E, claro, receita para ficar bonita. Quem segue o Dr. Renato, quem está nessa grande família aqui, tem que melhorar de vida todos os dias. Que legal. Tem que melhorar de vida todos os dias. Então aqui o Dr. Renato traz dicas para vocês, tá? De todos os cantos aí para que você melhore. Aliás, quem está começando a seguir o Dr. Renato, eu já quero desafiar você. Tira uma foto aí de como você está no começo e tira uma foto depois de duas semanas andando comigo, participando dos vídeos, fazendo a receita. Se você for aluna do jejum termogênico e ainda usar os produtos que o Renatão fala da pele, aí sim. Aí eu quero ver foto, eu quero ver vídeo sua de antes e de depois. A gente recebe todos os dias aqui. E hoje eu recebi um depoimento aqui maravilhoso, tá? De uma querida seguidora que tinha diabetes, hipotireoidismo e tomava remédio para dormir. Durante muitos anos, acompanhamento de médico, etc. E uma pessoa compartilhou o nosso vídeo com essa querida seguidora que não nos seguia. Alguém compartilhou, ela começou a seguir, começou a fazer algumas dicas, começou a melhorar muito. Virou aluna do jejum termogênico, comprou produto para pele. O que aconteceu? Ela começou a ver muita melhora, a recuperar, voltou no médico. Não toma mais remédio para dormir. Diabetes regrediu, está quase 100% silenciada. O medicamento está quase para tirar um depoimento que a gente chorou aqui. Sabe o que é isso? É um propósito sendo cumprido. É um propósito sendo realizado. E esse é o grande desejo do nosso coração. Alcançar pessoas que estão doentes, tomando remédio, que acham que não tem mais jeito de melhorar a saúde. E aí chega um vídeo nosso e começam a transformar essa vida. E eu queria que você me ajudasse nisso. Eu não quero que você compre produto meu, que você vire aluna minha. Não estou te pedindo isso. Não precisa comprar nada meu. Não precisa de virar aluna, tá? Todo final de vídeo eu vou te falar disso. Se você quiser, você faz parte. Mas eu não te peço isso. Não precisa. O que eu preciso de você. O que eu realmente te peço aqui é para que você deixe o seu like e que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Se você der like, se você compartilhar, você vai estar ajudando levar saúde para todas as pessoas. É isso que eu preciso. Que você deixe o like e compartilhe. Não é para mim. Não estou te pedindo para você comprar nada meu. Não estou te pedindo para você ser aluna. Quer comprar? Depois eu vou falar. Mas não é isso que eu estou te pedindo. Se você não quer comprar, não compra. Mas deixa o like e compartilha que você vai ajudar milhares de pessoas. Que todos os dias eu dou alguma dica aqui de graça. Você não tem que pagar nada. Todo dia eu vou te dar uma dica que pode ajudar muito você, tá? Eu tomei essa decisão e hoje eu tenho estado muito feliz com tantos depoimentos de vidas transformadas. Tem sido maravilhoso e peço para que você participe desse movimento de salvar vidas, tá? Você compartilhando, você pode salvar muitas vidas. Quem me conhece, eu sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista, especialista em nutriendocrinologia. E sou também farmacêutico desenvolvedor de fórmulas, tá? De cosméticos, suplementos. Nossos produtos é um verdadeiro sucesso no Brasil e no mundo todo, tá? E muito disputado. Por isso que eu falo dele só no final dos vídeos, tá bom? Bora lá então. Pega caneta e papel na mão aí que nós vamos começar aqui a nossa grande aula, tá? Pessoal do Instagram, mais uma vez, vai para o YouTube. Que quando eu passar a receita aqui, você vai falar. Eu perdi, doutor. Vai lá para o Instagram. Se você perder, você volta um pouquinho. E aí você consegue ter tudo e não perder nada, tá? Aqui falha, etc. e tal. Lá é Dr. Renato Silveira. Ó, gente, só mostrar aqui o pessoal do YouTube é VIP, tá? O pessoal do Instagram tá vendo como que é ainda. Então você vai nesse site aqui, ó, tá? E YouTube. Você vai digitar Dr. Renato Silveira, que você tá vendo aqui debaixo, ó. Dr. Renato Silveira. Vai aparecer esse vídeo meu, ó. Use no rosto efeito cinderella, tá? Aqui, tá bom? Aí você vai clicar e você vai me assistir de lá. De lá não falha, de lá você volta, etc. e tal. É muito mais fácil. Por que que eu falo isso aqui? Que vocês vão começar a me falar aqui, ó. Repete, 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 tá bom? E lá não precisa disso. Então, bora lá pra nossa receita aqui. Gente, eu quero falar hoje de um melhor óleo que existe na natureza. Um tipo de óleo que faz bem pra pele de todo mundo. Um óleo que eu chamo assim de óleo mágico, de óleo milagroso, de óleo poderoso. Porque ele tem várias funções. Primeira função dele, ele combate processos de alergia na sua pele. Ele combate processos inflamatórios na sua pele. Ele consegue desinflamar. Ele consegue modular. Ele consegue controlar oleosidade na sua pele. E ele tem uma propriedade que segura molécula de água na sua pele. Pra eu segurar molécula de água na sua pele, eu preciso de ceramida. Pra eu não ter efeito de vinco na sua pele, eu preciso de preenchimento, que vem de ácido e alurônico. Pra eu ter firmeza na pele, eu preciso também de proteína sendo fabricada, como colágeno, como elastina. Se eu não tiver colágeno e se eu não tiver elastina, eu não tenho firmeza na minha pele. Vai chegando no YouTube, já deixa o like, compartilha com pelo menos 10 pessoas esse vídeo aqui. Agora, quando eu uso esse simples óleo na minha pele, eu já estimulo toda a produção de colágeno, toda a produção de elastina. Quando eu simplesmente passo esse óleo na minha pele. Se você não fizer nada, simplesmente passar esse óleo na sua pele, a sua pele já vai dar diferença na hora. Agora, vai dar muito mais diferença se você fizer o protocolo que eu te ensinar aqui. Eu vou te ensinar um protocolo hoje aqui, gente, que é muito simplesinho, muito básico. E ele muda a pele de qualquer pessoa, de maneira muito rápida. Não precisa de muita coisa, não precisa de gastar muito, que você já vai ver muita diferença. Primeira coisa, quem aqui já percebeu que a pele às vezes fica muito seca, e que a pele às vezes fica muito oleosa. Tem gente falando que está vendo uma cabecinha aqui no espelho, né? É a minha, tá? É a minha cabeça aqui na nossa placa de YouTube. Ou a pessoa vai reclamar, doutor, minha pele é muito flácida. Ou ela vai reclamar, doutor, a minha pele é muito ressecada. Doutor, a minha pele tem óleo demais, é oleosa. Doutor, a minha pele é muito seca. Por que tem essa variação de oleosidade na pele? Quem produz uma quantidade de óleo maior, digamos que tem menos ruga. E depois a pele começa a ficar muito seca e começa a vir ruga com muita força. Quem percebe isso que eu estou falando aqui? A pele ressecou, vem a ruga. Mas não dá para ficar com aquele rosto com aspecto de frigideira. Vamos fritar um ovo aqui, né? Não tem jeito. Doutor, por que a pele produz uma quantidade de óleo muito grande? Porque a pele está tentando manter mais rejuvenescida. A quantidade de óleo que está aí na sua pele é para a sua pele tentar manter ácido e alurônico e manter água, hidratação. Óleo não deixa a quantidade de água sair. Por isso que a sua pele tem essa produção de óleo. Quando você para de produzir essa quantidade de óleo, a sua pele seca. E aí você começa a perder uma quantidade de água. Aí a sua pele começa a ficar flácida. Flácida. A flacidez vem geralmente depois da pele seca. Então vamos entender aqui que ninguém quer ter a pele cheia de óleo e ninguém quer ter a pele seca. Para eu não ter isso, o que é que eu preciso de água? Óleo é para proteger a água da sua pele. Então vamos controlar aqui uma coisa. Se você ficar produzindo esse tanto de óleo, depois a sua pele não vai conseguir. E aí ela vai despencar na pele seca e flácida. Quem está comigo até aqui, entendendo até aqui, é muito importante. Vai para o YouTube, que lá não cai. Vai para o YouTube. Vai lá digitando o Dr. Renato Silveira. Então o que a gente vai fazer aqui? Se você passar só esse óleo de rosa mosqueta, que é o que eu vou te ensinar aqui, na sua pele. Qualquer momento do dia, de qualquer jeito, ele já vai desinflamar, ele já vai tirar processo de alergia e ele já vai segurar uma quantidade de água muito maior na sua pele. Agora, se você fizer do jeito que eu vou te falar aqui, você vai lavar a sua pele, você vai tirar toxinas da sua pele, sem tirar as propriedades que você precisa ter nela. E aí você vai aplicar óleo de rosa mosqueta. Quando você aplicar o óleo de rosa mosqueta, que é a sua pele limpa, do jeito que eu vou te ensinar, ela vai absorver os nutrientes e as propriedades que tem nesse óleo. Absorvendo os nutrientes e as propriedades que tem nesse óleo, sabe o que vai acontecer? A sua pele vai ficar linda no dia e no dia seguinte. Você vai assustar. Doutor, óleo me dá espinha. Por quê? Sua pele já está produzindo uma quantidade de óleo muito grande. E por que ela está produzindo? Você está perdendo água. Você não está cuidando do pH dela. Tem que passar o sabonete certo, tem que fazer a hidratação certa e a nutrição certa. Quem entendeu até aqui? Eu falo que um sabonete bom que presta para a pele mesmo, ele tem que limpar apenas toxinas. Ele não pode limpar uma quantidade acima de óleo, senão você vai ter efeito rebote. Começa a lavar a sua pele todo dia. Vai dar efeito rebote. Você vai produzir um óleo gigante, sua pele vai ficar estranha. Por quê? Sabonete geralmente tira da sua pele o que não pode tirar. E aí o que acontece? Quando você tira da sua pele o que não pode, você começa a desenvolver rugas, flacidez e mancha. Porque é inflamatório. Você vai ver que o óleo de rosa mosqueta que eu vou te ensinar aqui, reduz as manchas. Por quê? Porque ele desinflama. Mancha, existem vários motivos, mas assim, é um que é indiscutível. É a inflamação no melanócito. Então quando você lava a sua pele com qualquer sabonete, você tira toxina, tira. Mas você tira bactéria boa. Aí seu colágeno despenca. Aí sua pele piora muito. Então eu tenho que lavar a minha pele de maneira que eu não estrague ela. Aqui que é o grande segredo. Um sabonete que faz todo esse processo bem feito, ele vai custar mais de R$150, mais de R$200, mais de R$250. Sabonete desse tem que ter zinco. Sabonete desse tem que ter lipossomos. Sabonete desse tem que ter um pH adequado para limpar a sua pele corretamente. Senão ele não limpa. Senão ele estraga a sua pele completamente. Tá? Aí doutor, mas eu não tenho R$150, R$250 para ter um sabonete tão bom assim. Sim, eu vou te ensinar um sabonete baratinho que vai te ajudar muito. Não é a mesma coisa. Mas ele pelo menos não vai prejudicar. Você não pode usar qualquer tipo de sabonete combinado? A Nádia falando. Indiscutível. O kit da pele do doutor Renato é fantástico. É muito bom, né? No final aqui eu vou falar dele, tá? Mas para você aí doutor, eu não posso gastar, quero ter uma pele boa. O que você vai fazer agora? Para de usar qualquer sabonete na sua pele. Sua pele, você tem que dar mais valor nela. O que você vai usar então? Sabonete de bebê. Sabonete de bebê. Você vai lavar a sua pele com sabonete neutro de bebê. Sabonete neutro de bebê não vai fazer um processo de agressão e vai retirar mais as toxinas. Tira um pouquinho também o que não pode, mas é bem menos do que os outros tipos de sabonete. Então vai chegar de noite, você vai lavar a sua pele com sabonete de bebê. Depois que você lavou a sua pele de sabonete de bebê, você vai passar só óleo de rosa mosqueta. Você pega um pedaço de algodão e passa na sua pele. Agora eu vou falar outra coisa aqui, que é o grande segredo. Mas eu só falo depois do like, porque eu quero ajudar mais pessoas. Eu não estou aqui só por minha causa. Eu não estou aqui para te vender kit da pele. Eu não estou aqui para te pedir nada, mas para ajudar pessoas eu estou. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Então você vai deixar o like e você vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Que é para isso que o doutor Renato está aqui. O shampoo de bebê não é igual o sabonete. Ele tem alguns tipos de ativos que funcionam melhor na parte de cabelo. Mas se não tiver o sabonete, pode usar sim. Sabonete antibacteriano, nem pensar. Nem pensar, tá bom? Nem pensar. Gente, cuidado para vocês não dar o like mais de uma vez. Fica aí, tá bom? Aí, bora dar esse like, compartilhar. O pessoal está compartilhando, deixando o like. Sabonete antibacteriano não deve ser usado, tá bom? Você vai comprar qualquer sabonete neutro de bebê, tá bom? Pode ser. Pode ser sim, Ana Zélia, pode ser. Então você vai lavar a sua pele bonitinha. Gente, não dê like duas vezes. O like tem que estar azulzinho, tá? Ele tem que estar na cor. Cuidado para você não tirar o like. É para a gente alcançar outras pessoas, tá bom? Então, sabonete pode ser o sabonete glicerinado, desde que seja o de bebê, tá? Neutro e com pH neutro. Tá certo? O que você fez? Lavou o seu rosto, você vai secar muito bem o seu rosto. Quem tem melasma vai melhorar sim. Você vai secar muito bem o seu rosto e depois você passa óleo de rosa mosqueta. Doutor, mas eu tenho a pele cheia de óleo. Você vai ver que vai reduzir a sua oleosidade. Gel de limpeza. Eles costumam colocar coisas que são muito fortes e depois dá efeito rebote, tá? Quando você fizer isso que eu estou te falando, a sua pele já vai melhorar absurdamente. Você está colocando nos melhores tipos de óleo que existe na sua pele, que é o tipo de óleo de rosa mosqueta. E você fez uma limpeza na sua pele, tá? Depois eu vou responder dúvidas que eu estou vendo aqui. Pode deixar. Você está falando de diasma, né? Vou tirar dúvidas. Estou falando de óleo essencial? Não. É o óleo de rosa mosqueta. Já falei de outras receitas aqui, mas hoje estou falando do óleo de rosa mosqueta. Então, como todo dia eu trago uma dica simples e bem fácil aqui, a de hoje é, você que não tem condições financeiras de cuidar bem daqui do tecido da sua pele, para você ficar jovem, para você ficar linda, tem essas duas coisas. Um sabonete de bebê e um óleo de rosa mosqueta. Isso aqui é barato e fácil, a dica de hoje é essa, tá? Não é só dica. Eu venho aqui te ensinar, eu venho aqui te conscientizar. Primeiro, você tem que saber que eu tenho vídeos de fígado, de estômago, de intestino, de tireoide e de saúde. Eu quero ajudar você com dicas práticas, tá? Depois, é de beleza. Qual que é a dica de hoje para você que não tem recurso, não tem condição? Compre um sabonete de bebê e compra um óleo de rosa mosqueta. Isso aqui é show. Tem gente perguntando se pode lavar o rosto com aquele tipo de esponja vegetal todos os dias. Não. Você vai tirar a camada de proteção da sua pele. Faz desse jeito que eu estou falando que dá certo, tá bom? Então, sabonetezinho neutro e óleo de rosa mosqueta. Leva isso aqui para a tua vida. Você vai reduzir o teu processo de envelhecimento. Agora, você quer algo para transformar a sua pele completamente? Você quer fazer um tratamento de pele que ele custa mais de mil reais e é sucesso no mundo inteiro, mas você quer pagar um preço muito barato? É o seguinte, como desenvolvedor de fórmulas, eu já desenvolvi kits, tá? Que são, assim, caríssimos, vendidos no mundo inteiro. Só um segundinho. Espera aí que eu vou fixar aqui. Só um segundo que a minha internet falhou e eu estou voltando para te dar um grande desafio. Eu estou aqui para voltar para vocês. Gente, é o seguinte. A pele, qual que é o princípio dela? A pele precisa estar limpa, a pele precisa estar desinflamada e a pele precisa estar nutrida. Depois eu vou responder várias dúvidas, tá? O que eu faço? A gente desenvolveu um tipo de sabonete específico para a pele. Esse sabonete tem zinco, esse sabonete tem lipossomos, tá? Esse sabonete tem propriedades que vão tirar da sua pele só o que realmente precisa ser retirado. Se você retira da sua pele o que não precisa, ela vai alterar, ela vai ficar muito flácida, ela vai ficar cheia de vincos, tá? E a sua pele também vai ficar cheia de manchas quando você tira dela o que não pode. Por isso que eu falo, menos mal é o sabonete de bebê. Qual que é o certo? É um sabonete desse tipo aqui, ó, tá? Que existe no mercado aí, pessoal que está no YouTube vai conseguir ver. Só um segundinho. É um sabonete que tem zinco, tá? É um sabonete que tem também o que a gente chama de aloe vera, certo? Porque eu controlar fungo, então eu preciso de zinco, eu preciso de aloe vera, eu preciso de lipossoma E e de lipossoma C, tá? Que faz o que? Controla a parte de oleosidade, melhorando as ceramidas da pele. A questão de poros, eu não posso deixar só fechado, eu não posso deixar, tá? Eu tenho que deixar da maneira certa. Eu tenho que limpar a minha pele corretamente. Mas um sabonete desse aqui, ele limpa só o que precisa. Ele limpa só o que precisa, só o que prejudica. Por isso que ele não é um sabonete de valor, a gente diz, é 20 e 15. É um sabonete que custa mais de 200, mas pra quem me segue aqui hoje, né? Eu vou fazer um valor totalmente especial. Então fica aqui que eu vou te explicar, tá bom? Então você que quer cuidar melhor da sua pele, eu vou te apresentar aqui uma condição muito especial. Você vai lavar o seu rosto com esse sabonete aqui, que já já eu vou te falar, tá? E eu vou te fazer hoje por um preço muito especial. Você vai lavar na sua pele bonitinha. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai usar esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Creme reconstrutor. O que que é? O que que seria, ó? Aqui. Aqui eu tenho nutripeptídeos, tá? O que que é nutripeptídeos? É nutrientes na forma de peptídeos. O que que é isso? Nutriente na forma de peptídeos, você consegue fornecer pro seu colágeno. Você consegue formar, você consegue fazer produção de colágeno, tá? Nutripeptídeos. Você consegue fazer com que a sua pele fique firme. Com que a tua pele tenha firmeza. Com que a sua pele produza o que? Ácido e alurônico. Esse nutripeptídeo aqui, ajuda a sua pele a produzir ácido e alurônico. Ajuda a sua pele a produzir elastina. E ajuda a sua pele a produzir ceramidas. Quando você produz ceramidas, você segura água na sua pele. Pera aí que eu vou falar pra vocês. Calma, gente. Vocês tem que entender primeiro, tá? Primeiro. Então. Eu não entendi o que você quis dizer. Então, a sua pele precisa dos nutrientes pra produzir isso tudo. Só que se você só jogar na sua pele vitamina C, vitamina não sei o que, não adianta. Você precisa de fornecer em peptídeo pra tua pele conseguir absorver. Quando a tua pele absorve esse produto aqui, ela estimula a produção de colágeno. Ela melhora a questão da flacidez. Controla a questão de mancha. E ela dá um efeito imediato. Que é o que a gente chama de efeito é cinderela. O que é esse efeito? É cinderela. É esticar. Estica tua pele. Mas não é assim. Ah, usa um ano que vai esticar. Não. Usa uma vez. Cinco minutos. Sua pele já vai dar uma esticadinha. E fica linda a sua pele na hora que você passa. Porque ela tem um tipo ali de efeito que faz a sua pele ficar firme. É na hora. Não é dois dias depois, tá? É cinco minutos que você passou. E que você vai ver a diferença. Além disso. Esse kit que eu te falei aqui. Previne a formação de radicais livres. Que é o que destrói. O seu colágeno. Deixa a sua pele flácida. Que é o que combate aquilo que destrói o seu ácido hialurônico. Que deixa a sua pele cheia de buraco. Cheia de vincos, tá? Que é o que combate a destruição das ceramidas. Que controla a quantidade de água. Então preste atenção. Esse kit aqui. Ele custa mais de 750. E é sucesso de venda no mundo inteiro. No mundo inteiro. É mais de 750. É sucesso. E nós que fazemos essa fórmula. Mas para os meus seguidores. Que ficam até o final do vídeo. Tá? Eu faço um grande desconto. E estou fazendo um grande presente para os meus seguidores. Que ficam até o final do vídeo. Hoje. Hoje. Que você está me assistindo aqui. Ainda está menos de R$1 por dia. Está menos de R$1 por dia. Esse kit que custa mais 750. E está acabando nesse preço. Vai subir para R$2 por dia. Talvez quando você ver esse vídeo aqui. Vai estar mais de R$2 por dia. E ainda vai estar muito barato. Mas hoje eu estou fazendo uma loucura. Tá? Tá menos de R$1 por dia. Depois eu vou responder dúvidas. Eu estou vendo que tem muitas dúvidas aqui. Hoje está menos de R$1 por dia. E eu vou te mandar por frete grátis. Doutor. Como que eu faço para poder? Você vai vir no site. www.h9.com Vou te mostrar. Eu estou aqui. Eu vou te mostrar exatamente o lugar que você vai. Certo? Vamos começar aqui. Vou te mostrar. Vocês estão nesse vídeo aqui. Certo? Esse vídeo. Vocês estão me vendo aqui. Tá? Vocês estão me assistindo aqui. Deixa a internet aí. Aí, onde vocês vão? Aqui, ó. Na minha fotinha. E debaixo dela tem esse site aqui, ó. Tá? Debaixo da minha foto, do vídeo que vocês estão vendo, tem esse site aqui. www.h9.com www.h9.com Pele, tá? Vai vir aqui. Então, você está me vendo aqui. Você vai na minha foto e vai clicar aqui, ó. Tá? Nesse site. Vai aparecer aqui. E aqui está toda a explicação do que vai. Tem um tanto de bônus, tá? E descontos. Tá certo? E aqui, na descrição do vídeo, tem o contato do nosso suporte. Qualquer dúvida é só nos chamar. Eu vou tirar algumas dúvidas agora. Então, repetindo, tá? Ou você vai lá no YouTube, na descrição, aperta aquele link. Você vai nesse site e você vai aproveitar essa grande promoção que eu estou fazendo. Ou você vai no site que eu vou te falar agora. www.h9pele.com .br, tá? www.h9pele.com .br. Você pode passar no rosto, você pode passar aqui, você pode passar nas mãos, você pode passar em qualquer lugar e você vai ver um resultado maravilhoso, tá? E eu vou responder algumas dúvidas agora. Então, avisando, está menos de R$1,00 por dia e não vai continuar assim por muito tempo, tá? Está muito barato e eu estou dando frete grátis para vocês e tem uma outra promoção a partir do momento que você compra. E a partir do momento que você comprar, você vai ser da minha lista VIP também, tá? É de alunas. Então, sempre que tiver preço especial, algum desconto, alguma coisa, eu vou colocar para vocês lá. O que eu posso dizer? Não vai durar muito tempo. Eu não consigo manter muito tempo, tá bom? Então, hoje está nesse valor especial, menos de R$1,00 por dia e com frete grátis. Prontinho, vamos tirar dúvidas agora. Já tem gente garantindo aqui. Bora lá para tirar dúvidas. Vamos lá, dúvidas, 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 dúvidas. Doutor, eu não tenho condições nenhuma de comprar. Vou usar o sabonete e o óleo de rosa mosqueta. Muito obrigado. Manda ver. O meu propósito é esse, trazer receitas para vocês simples e fáceis, tá? Agora, quem quiser coisa melhor, coisa de qualidade, eu também dou acesso. Mas só no final dos meus vídeos, tá? Porque se eu falar no começo, eu não dou conta de fazer para todo mundo. A gente faz um tipo de coisa muito bem, é selecionada. Então, eu não consigo fazer para todo mundo. Fora do Brasil, não mandamos. Você tem que pedir para, assim, alguma pessoa que está no Brasil e que vai aí, certo? Por enquanto, a gente não envia. Nós vendemos para outras, digamos assim, de dia, assim, é... Marcas. E essas marcas, sim, mas você vai pagar um preço muito maior, tá? É caro. Vamos lá. Minha pele é extremamente seca. O sabonete e esse óleo vai me ajudar? Muito. Sua pele é seca porque ela não tem a quantidade de água que ela precisa. Ela precisa de ceramidas. Faz o processo que eu te falei que vai te ajudar. Ou adquire o nosso kit aqui, que está muito barato. Mais dúvidas? Perguntas? Perguntas? Gostaria muito de comprar alguns produtos seus. Aproveita que está um preço muito bom. Mas se não quiser, também tem as nossas dicas aqui para você seguir. Tá? Por que que a tua pele é seca? Porque a tua pele não tem molécula de água. Ela não segura. Por que que ela não segura? Por quê? Ceramidas baixas. Se você não desinflama, se você não limpa, sua pele não vai conseguir segurar a molécula de água. Esquece, tá? Tem que fazer o processo que eu falei aqui. Posso fazer essa receita de noite? Gente, é de noite que faz, tá? Minha pele tem muito óleo. Por que a tua pele está tentando segurar a molécula de água para te proteger. Se você não tirar isso, não vai ajudar. Tá certo? Você precisa de regular do jeito que eu te falei aqui. Gente, essa receita que eu falei pode ser usada por todo mundo e ajuda a pele de todo mundo. Tá certo? Acho que eu tirei as dúvidas aqui. Gostaria de ar de secar a barriga. Você tem? Veja os nossos outros vídeos aqui sobre a parte de emagrecimento, etc. Tá? Tem muita coisa para você ver aqui. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Ó. Tchau. Você tá com a pele ressecada, percebendo que o seu colágeno despencou, tá aquela pele flácida, sem vida, sem vitalidade. O único jeito que você tem para melhorar a sua pele é usando aquele tanto de maquiagem. Eu sei o que você está sentindo e eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas que estavam com a pele igual a sua. Por que a sua pele fica assim? Primeira coisa, porque os seus hormônios começam a despencar. Enquanto seus hormônios começam a cair, você tem uma absorção de proteínas muito menor. Você tem uma formação de proteínas, principalmente aquelas da sua pele, numa quantidade muito inferior. Renato, o que eu preciso de fazer para minha pele voltar a ter aquela elasticidade, para minha pele voltar a ter aquela firmeza, para minha pele ter tipo aquele brilho da juventude? Sabe aquele brilho da juventude que você olha e fala, essa pessoa, ela está jovem. E aquela pessoa que por mais que faça botox, por mais que faça um processo ali de rejuvenescimento, ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Para sua pele ser esticadinha, lisinha, como a das coreanas, você precisa ter uma quantidade de água maior. Igual os bebês tem, sabe aquela pele esticadinha? Você precisa de água. Sem água, nada feito. Então, o que eu criei? Como farmacêutico, eu criei um kit super especial, com um sabonete super especial, que vai limpar a sua pele, tirar as toxinas, equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele, você vai ter mais bactérias boas na sua pele e com isso você vai ter um brilho mais bonito. Com isso você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele e você vai começar a ter aquele aspecto de pele mais jovem, mas não é um simples sabonete, tá? Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele, que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer assim, você vai usar também o nosso creme, que é um creme maravilhoso, com ativos naturais, que estimula a produção de ácido e alurônico. A sua pele para ter firmeza, a sua pele para não formar rugas, ela precisa de ácido e alurônico. Quando você tem ácido e alurônico, você não forma vincos, a sua pele renova, te dá o aspecto de jovem. Renato, então eu vou colocar, eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período, mas como você está produzindo cada vez menos, você não vai segurar o seu processo de envelhecimento, você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui, você vai ter ativos que fornecem matéria-prima, que são matérias primas para o seu próprio sistema fisiológico melhorar a produção de ácido e alurônico. Até os seus procedimentos que você fizer, vão durar muito mais, porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior, a quantidade de ácido e alurônico da sua pele vai ser muito maior. Renato, como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial, você adquire nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Então corre lá, nós não temos muitas unidades, são poucas, tá? Corre lá agora e já peça o seu antes que você fica sem. E detalhe, resultado não demora não. Essa coisa, ah, o resultado demora muito. Demora não. Seu resultado vai vir no segundo dia, você já vai... No primeiro, você já percebe, a sua pele muda, tá? A questão de textura. No segundo dia, já começa a vir um processo de beleza na sua pele. Desafio lançado, o link está aqui abaixo. Corre que talvez, no momento em que você ver esse vídeo, já vão ter esgotados os nossos kits, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais.